É um avião de miniatura de guerra? Ah, não! Mas vamos ligar lá, mano! Era um bombardeio! O cara que tá passando trote na gente, não é, filho? Luiz Gustavo. Por um pouquinho... Nunca falei com o Luiz Gustavo, hein? Pronto? Quem é? Gustavo. Deixa eu falar uma coisa, vocês não tem o que fazer, não? Como? O que vocês ficam ligando aqui, gente? Eu tenho um bina, viu? Eu tenho um bina e vou na delegacia da queixa de vocês, viu? Qual é o número? Eu acho que vocês... O número que eu liguei aí... Falaram que eu tô de Luiz Gustavo, não sei o quê... Vocês têm que ter um pouquinho de decência, viu? Se a sua mãe não soube te dar educação... Você vai procurar algum lugar que te dê educação, viu? Não tô ligando pra aí... O telefone aqui nem tem... Que isso, gente? Pô, é casa de família, sabe? A gente tá aqui... Chega cansado do trabalho, tem que passar por tudo isso? Sabe? Cadê a ética? Era aí, não tô ligando. Ah, por favor, por favor... Minha mãe tá aqui toda chateada... Eu não posso passar nervoso... Eles que tão ligando, mãe... São eles... Ô, moço... Vocês param de ligar aqui, que é uma senhora de quase 70 anos, tá? Tão ligando aqui, mãe... Eu tenho três... Não liga... Não liga... Vamos negociar... Não, vou na polícia, viu? Eles ficam ligando e gritando pra gente... A gente tem identificador de chamada aqui... É um nervosismo atrás do outro... Sempre eles... Sempre eles fizeram isso com a gente... É, agora é a nossa vez... Desculpa... Ah, é um desespero... Vou fazer igual eles fazem com a gente... Pronto... Ó, eu queria falar que aqui tem identificador de chamada, viu? Não posso, mas tá nervoso... Tenho pressão alta... Eles sempre fizeram isso com a gente, né? Quando a gente ligou, não é verdade? É, sempre... Vamos descontar agora... Sente na pele o que a gente passa agora... Ó o que a gente passa, gente... Quer ver, ó? Agora é dia da caça, mano... Isso é uma rádio patrulha... Cala a boca, mãe... Vou ligar de novo... Identifica aí... Identifica... Estão rastreando o seu telefone... Liga aí o rastreador... Não é isso que eles fazem? Já tá copiando já o número... Meu pai é delegado... É... Delegado... Meu primo, meu colega... Tudo é delegado... O meu filho sabe entrar até na internet... Ó, tem a Aida também, ó... A Aida? Vamos ligar... Ao vivo... Até as nove... Vamos inverter o papel... É nóis... Liga o identificador aí... Tá ligado, meu filho... Não vai atender? Pronto... Liga o identificador aí... Identifica a chamada aí... Alô... Alô... Oi, quem tá falando? Deve ser... Ó, cês não tem o que fazer, não? Cês que ficam ligando aqui, passando trote... Identificou aqui no aparelho, viu? Não, não... Ó, a gente vai na polícia... Só falar uma coisa pra senhora... A gente vai na polícia... Eu não liguei pra ninguém... Não, só falar uma coisa... A gente tá levando o seu número na polícia... Minha mãe tem idade... Tá? Olha... Minha mãe é doente... Tá bom? Agora, por favor, gente... Pô, a gente chega cansado do serviço... Não, peraí... Sabe? Chega cansado do serviço... Pô, vai ter um pouquinho de descanso... Se cês ficam ligando e passando trote... Olha, meu filho... Ah, por favor, né? Isso já aconteceu comigo também, viu? Por favor... O que que é isso, gente? Não... Pô, tem gente doente... Não... Tudo bem... Brincadeira, eu acho que tem limite... Não, não... Escuta aqui... Você tem que me escutar também... Não, eu escuto... Só deixa eu falar... Você pode me escutar, por favor... Minha mãe é doente... Olha... Eu só queria falar isso... Olha, eu lamento isso... Entendeu? Agora, trote... Faz mais ou menos uns dois meses... Fica passando trote... Eu consigo isso que tá acontecendo... Ah, por favor, né? Apareceu o seu número... Apareceu o seu número... Ah, não... Apareceu o seu número aqui... Tá aqui no Bina... Apareceu o seu número... Fala com a minha mãe... Ô, mãe... Ela me tá ligando, mãe... Você para... Eu sou uma senhora de idade... Eu também estou, minha irmã... Não... Está sentando um ganho... Não é daqui... Eu tenho problemas... Fica passando trote... Tá me tremendo todo aqui... Fica passando trote na gente... Que isso... Colesterol... Hipoglicemia... Toda hora... Fica passando trote na gente... Não, não... Que isso, gente... Você não tem... Você pode me matar... Eu acho isso um absurdo... Porque o telefone... O telefone... O telefone... Eu só quero falar... Não, tudo bem... Eu só quero falar... Que o telefone... A gente precisa de emergência... Precisa ligar para um parente... Precisa ligar para um amigo... Precisa ligar para alguém... Agora vai ficar trote aqui... Ah, o que é isso, gente? Por favor... Não liga mais aqui, viu? Olha... Não liga mais aqui... Porque a gente não quer mais receber trote... Tá bom? Não liga mais aqui... Não liga mais aqui... Tá bom? Você quer vir aqui na minha casa... Não liga mais aqui... Não, não, não... Tchau... Não liga mais aqui... Que a gente não quer mais trote aqui... Tá bom? Ei!